E hoje vamos falar de uma conquista muito especial de um estudante da rede municipal de ensino aqui de Três Lagoas. O Bernardo Camargo, ele foi vice-campeão na Olimpíada Brasileira de Matemática. E a nossa equipe de reportagem foi até a casa dele para conhecer um pouquinho mais dessa história e desta conquista. A reportagem é da Beatriz Benedetti. Três Lagoas está sendo destaque no setor da educação. O aluno, Bernardo Camargo, da Escola Municipal Maria Olaria Vieira, se destacou na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a UBMEP. Ele participou da 17ª edição realizada no ano passado e, ao receber o resultado, soube que conquistou medalha de prata. Mais de 18,1 milhões de estudantes do ensino fundamental ao médio participaram da Olimpíada. E Bernardo conta como foi o processo para participar da disputa. A preparação foi lá na escola e aqui em casa. Na escola foi um trabalho que o professor e a escola estavam tendo. E a preparação em casa foi assistindo vídeo no YouTube e estudando com as questões mesmo. O estudante ainda conta qual foi a parte mais difícil de participar da Olimpíada. Eu acho que as partes mais difíceis da Olimpíada eram as últimas questões e realmente entender as questões, porque era que tinha que entender para poder fazer, senão você não fazia nada. E tinha as alternativas das questões, quanto maior a letra, mais difícil estava ficando. Era bem difícil a prova e você tinha que explicar, porque também valia ponto. Mas, apesar das dificuldades, a vitória veio. E quem apoiou esse sonho foi Maria do Carmo, mãe de Bernardo. Ela conta que imprimiu as provas antigas da competição científica para ele estudar. Incentivou o filho a assistir vídeos que explicavam as questões que ele tinha mais dificuldade. E o levou para um projeto dentro da escola, criado para ajudar os alunos que se inscrevem na Olimpíada. Maria do Carmo destaca o momento em que ela e o filho receberam a notícia, que Bernardo tinha ficado em segundo lugar. Eu fiquei mais feliz que ele, porque eu olhava todos os dias para ver o resultado no site, ficava ansiosa que não tinha saído ainda. E aí, quando saiu, que eu vi, eu já fui no quarto dele, falei para ele, você ganhou medalha de prata, já mandei para a diretora da escola. Acho que eu vi antes de todo mundo, fiquei muito feliz. Todos aqui em casa, a gente ficou muito feliz pela conquista dele. E vocês lembram da Alana Scherer, aluna também da escola municipal Maria Eulália, que ganhou em primeiro lugar o concurso nacional de poesia? Pois é, ela também participou da Olimpíada de Matemática e conquistou medalha de bronze. A Alana também se preparou resolvendo as questões das provas antigas da Olimpíada. Ela fala sobre a ansiedade antes da competição. Eu acredito que foi a ansiedade e a preparação antes das provas, principalmente na primeira fase. Eu fiquei bem nervosa antes da primeira fase, mas deu tudo certo. A escola municipal Maria Eulália é destaque, com o concurso nacional de poesia e agora com diversas medalhas na Olimpíada de Matemática. E com tantos talentos em um lugar só, é preciso saber qual papel que a escola desempenha nisso tudo. A diretora da escola, Miriam Cristina, explica que o resultado é o trabalho desenvolvido entre os profissionais da educação junto aos estudantes. Os professores, eles trabalham com projeto, eles trabalham com mediação do conhecimento, tem alunos que ajudam os alunos em sala, são os mentores. É o ano inteiro fazendo trabalho, ações, para desenvolver essas crianças, tudo em prol da aprendizagem, não deixar nenhum aluno sem aprender. Tudo que o professor vem até nós, que traz com a ideia, a gente nunca fala não. A gente estuda, a gente sempre proporciona para o professor a melhor qualidade de trabalho que a gente consegue. Então os especialistas estão, os coordenadores, eles estão em função dos professores e a gestão como um todo, o foco aqui é o aluno e o professor. Porque a gente dando qualidade para o professor, ele vai dar qualidade para o estudante também. Além do Bernardo e da Alana, o aluno Rafael Hayashi conseguiu a terceira colocação. E os alunos Peniel Henrique, Joaquim Henrique, João Ronilson e Letícia Evangelista receberam uma menção honrosa pelo bom desempenho da Olimpíada.